Quem operou foi o... Muito grande. Próxima vez faz a menor. Nossa, tá um espetáculo, hein? Eu fui nele até o outro dia. É o cheiro do sobremesa. Então vem cá. Não, quem já operou, Dr. Jorge? Não, me dá. Vem cá, senta aqui pra comer. Não, não. Não, essa taça aqui é muito perigosa, vem sentar. Tava bom, Dona Juliana? A moza Libonato, ela não... Eu sei quem é, mas não virou isso. Eu também fui uma vez com você. Essa tua neta puxou a senhora, viu? Era ele maravilhoso. Essa tua neta puxou a senhora. É. Esprendada assim, ó. Mas eu não tenho que alterar. Eu só fui lá porque... Deu alteração no exame. Com o toque de classe da mãe dela. Eu fui lá, né? Ela não é meio assim. Você deu puxar só por isso. A senhora é muito boa, né? É, é. Ela falou assim... Nossa, na conexão de conversa... Olha o nosso filho, eu subiando. Não aceita esses seus exames. Subi aí, Rafa. Deixa eu ver, eu subi aí, deixa eu ver. Olha, nossa, Ana Laura, um monte de método que não gosta do outro. Eu subi aí, deixa eu ver. Eu não sei porquê. Tá animando lá no laboratório... Rafa! A Tobia agora. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Diagnóstico. Ele é do grupo do Fleur. Isso aquierto que ela tem, muito joven! Obrigado.